Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla Com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje eu vou dar dicas de séries de praticamente todos os grandes streamings que existem pra vocês poderem passar essas férias descansando, relaxando e não preocupando com nada. Assim que é bom. Eu vou dar dicas da HBO Max, da Netflix, da Amazon Prime, e do Disney Plus. Então se você não tem todos os streamings, que nem eu que sou viciado, mas eu também, a gente pega a conta do amorado, da família, a gente vai dando um jeitinho. Se você não tem acesso a todos esses streamings, não tem problema, algum aí vai ser contemplado por você. Então espero que alguma dessas dicas já te ajude. Calma, calma, se você já tá aí, aproveita, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixe o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. Começando então com o HBO Max, que é um streaming novo, né? Acabou de chegar, existiu o HBO Go antes. Agora a gente tem essa versão mais completa da HBO junto com seus parceiros, né? O Cinemax e também a própria Cartoon Network e alguns outros canais que se juntaram nessa grande plataforma. Eu particularmente gosto muito da HBO, né? Sempre acompanhei, gosto do formato das séries deles, eu acho que são muito bem produzidas. Então eu busquei séries que eu vi recentemente, que gostei muito e que eu acho que vocês também podem gostar. A primeira é Hacks. É uma série bem nova, ninguém tá falando muito ainda sobre essa série, eu acho que ela vai estourar em algum momento. Fica a dica pra vocês. Tem vários lugares que comentam sobre cultura pop, etc, que já estão falando, que já comentaram sobre Hacks e estão dando um review muito bom. Eu também vou fazer minha parte aqui. É uma série que fala sobre uma mulher que faz stand-up, ela já tá mais ou menos no fim da carreira, ela ainda faz muito sucesso lá em Las Vegas, mas ela precisa se adaptar pra um público mais jovem, atualizar suas piadas e tal. O que acontece? Ela vai ser colocada junto com uma dessas humoristas bem jovens, bem millennial, aquela coisa toda, que tem uma pegada bem diferente de como olhar o humor, como fazer essas sacadas, né? Então essa série nova de comédia, ela fala justamente dessa questão da briga geracional que existe muito, né? Da questão do cancelamento na internet, do que se pode falar, do que não se pode falar. E é muito divertida. Vale muito a pena pra começar. A segunda série é Mare of East Town. Essa série é um pouco mais sombria, pouco talvez seja eufemismo. É uma série mais séria, mais sombria, ela trata de questões ligadas aos distúrbios mentais que as pessoas desenvolvem, aos traumas que são desenvolvidos ao longo da vida, com foco justamente na Mare, né? Essa personagem que é uma detetive de polícia e começa a investigar a morte que ocorre nessa cidade pequena, East Town. Ela é interpretada por ninguém menos que Kate Winslet. Aquela mulher perfeita, gente. Eu amo Kate Winslet. Ela não faz nada ruim, é impressionante. E a Kate Winslet nesse papel tá sensacional. Mare of East Town é muito boa pra quem gosta de séries dramáticas, séries policiais, séries que querem descobrir quem matou. E é uma série com plot twist o tempo inteiro. Então, se você gosta desse estilo, tem que ver Mare of East Town. Inclusive tá indicada ao Emmy. A própria Kate Winslet também é indicada ao Emmy. A terceira da HBO que eu vou indicar é The Flight Attendant. Ou seja, a comissária de bordo. É uma série de humor também. É um humor meio dark, meio sombrio. Porque ele retrata a vida de uma comissária de bordo, que tem uma vida pleníssima, linda, né? Viaja, curte, sai pra festa, balada. Aquele estereótipo da vida perfeita de quem tá sempre viajando. Mas aí acontece uma coisa. Eu não vou falar o que que é. E quando isso acontece, a vida dela vira de cabeça pra baixo. Dá um giro gigante. E aí ela tem que começar a se perguntar o que que vale a pena. Se ela tem alguns problemas que ela precisa resolver, inclusive, com ela mesma. Quem gosta de R.I. vai adorar essa série. Porque ela fala sobre crimes internacionais. Eu não tô dando spoiler nenhum. No primeiro episódio vocês já vão sacar tudo. Ela fala sobre a questão das grandes empresas, das grandes corporações. Do controle que elas exercem. Da questão da corrupção. É muito boa. E é divertida. Ela passa rápido. Você vai ver. Você vai querer maratonar. Então fica a dica pra fechar as três primeiras da HBO Max. Vocês separaram, gente? Que eu tô vestindo... Tá muito frio aqui em São Paulo. Então eu tô vestindo aqui a minha roupinha de gatinho. É um gatinho com olhão brinjanja, né? Por quê? Porque eu não sou obrigado. Essa roupa é quentinha. Ganhei do namorado. Eu vou usar sim. E eu estou de férias, como vocês. Então nesse momento eu estou aqui pleníssimo com a minha roupinha bem quentinha assistindo séries o dia todo. E eu espero que vocês façam a mesma coisa. Vamos agora pra Netflix. A primeira série que eu vou indicar eu amei é linda, super sensível, necessária, que é a Young Royals. Não sei se vocês já assistiram, mas assim, bota na sua lista pra assistir em breve porque... Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso de uma segunda temporada agora. Me falem, por favor, que vai ter uma segunda temporada. Que vocês vão resolver esses problemas. Ela retrata a monarquia sueca. Não a monarquia em si, mas o filho mais novo da rainha, que vai pra uma escola particular dessas escolas internas porque ele tava aprontando muito. Uma coisa meio Harry, assim, da família britânica. E aí nesse internato ele descobre que as coisas não são como ele imaginava, né? Paradas, disciplina... Não, bobagem. Tudo acontece ali dentro também. Bebidas, drogas, sexo... Enfim, tudo que aconteceria fora de lá, de qualquer forma. Tem uma pegada muito legal de construir os personagens baseados justamente nessa lógica de que eles têm problemas, têm questões particulares. Existe uma discussão muito forte ali sobre pertencimento, sobre como ou não fazer parte de algo que condiz com o seu passado, com a sua história, com a sua família. Enfim, o ponto principal é... O príncipe, que eu falei anteriormente, vai conhecer uma pessoa, vai se apaixonar por essa pessoa. Só que esse é um namoro improvável. É um namoro difícil de acontecer. Porque ele é da monarquia. Essa outra pessoa é uma pessoa de uma família pobre, que não tem ligação nenhuma com a realeza. E aí as coisas vão se desenrolando. É um namoro meio secreto, ele vai acontecendo apesar de muitos percalços. E eu não vou dar spoiler nenhum. Vocês já devem ter pego aí uma coisinha ou outra da minha fala. Então, assistam e me contem. Mas é linda a série. Vocês vão gostar. Minha segunda série da Netflix é Sexify. Essa série, eu olhei e falei assim, tá bom, vou ver. Vou testar. É uma série polonesa que retrata a vida de uma estudante, de uma pesquisadora. Que no final da sua faculdade, ela precisa apresentar um projeto. E ela fez um projeto que ela achou que seria super bem recebido. Que estudava o sono, que não sei o que. Que tinha um apego à questão da ciência. Melhorar a vida das pessoas e tudo mais. Só que o professor dela joga a verdade pra ela. Fala, ó, ninguém vai querer saber desse projeto. Ele é muito bom, realmente. Sua pesquisa é excelente. Mas ele não tem apelo, ele não tem tesão. Essas são as palavras que ele usa. Por causa disso, vão acontecer algumas coisas. E ela vai mudar o projeto de pesquisa dela. E ela vai utilizar de todo o ferramental que ela tinha da pesquisa anterior. Pra agora falar sobre orgasmos femininos. Então, olha só. A gente tá falando de uma série que é na Polônia. Um país super católico, conservador, inclusive. Tá indo pra extrema direita. Deve sofrer sanções na União Europeia em breve. Olha só como que as coisas podem ser vistas de várias formas, né? E aí ela começa esse estudo sem muita conexão com a temática. Porque ela não tem parceiro sexual, porque ela parece não ter muita familiaridade com a temática em si. E ela é uma cientista focada no objeto dela, né? Pra ela aquilo é ciência. E de fato é, pela forma como ela vai desenvolvendo. Só que aí entram outras personagens, né? Que olham pro sexo de uma forma diferente. Que retratam essa ligação com o corpo de uma forma completamente diferente. Aconselho bastante. E a terceira série da Netflix é Lupin. Ou Lupin, como vocês preferirem. Essa série francesa retrata a vida de um indivíduo. Cuja história, né? Lembra a questão da injustiça que o pai sofreu na casa de um homem muito rico. E esse homem muito rico, por uma série de questões, causou a prisão do pai desse indivíduo. Esse indivíduo cresce e começa agora a buscar a justiça, né? Uma vingança em relação ao que foi feito com o seu pai. E ele se torna um ladrão muito bom, especialista, né? Aqueles que sabem fazer uso da tecnologia, usa drones e tal. Sabe se disfarçar como ninguém. Então, se você gosta de espionagem, detetive, séries de ladrão, coisas do tipo, vai fundo. E o mais legal é que essa série tem a base justamente, né? O nome Lupin. Vem de Arsène Lupin. Que é um livro famoso, tipo o Sherlock Holmes, assim, da França. Então, tudo é baseado com esse plano de fundo. Uma série muito bonita também. Muito boa de assistir, muito divertida. Vale a pena. Vamos agora para as nossas dicas da Prime Video. A primeira é Manhãs de Setembro. Essa série é linda, linda, linda. É, assim, super sensível. É um drama muito bonito, mas também envolve questões familiares muito profundas. É muito recomendada. É uma série que tem a Lineker como atriz principal, interpretando a Cassandra, que é justamente a personagem principal dessa série. A Cassandra é uma mulher que agora finalmente está morando sozinha, que está com seu namoro, está com suas amigas, está buscando uma carreira na música. E aí, do nada, o que acontece? Chega na porta da Cassandra uma mulher com uma criança. E essa mulher fala para a Cassandra o seguinte. Esse filho é seu. Você é o pai dele. Já causa um estrangamento. Porque, bom, Cassandra é uma mulher? Como assim, pai? Não é pai. Seria uma outra mãe. Porque Cassandra é uma mulher trans. E nesses detalhes da convivência, da forma como se usam os pronomes, como se chamam ou deixam de se chamar, da relação dessa criança, muito ingênua, muito inocente, em relação ao familiar novo, encontrado, A série, então, vai se desenrolar em torno dessa relação da mãe biológica dessa criança, da criança e da própria Cassandra, interpretada pela Línica. Vai ter um dilema muito grande. A Cassandra deve focar só na própria vida, no seu namoro, na sua carreira enquanto música, cantora. Ela tem para si que isso seria o ideal. Focar naquilo que lhe deixa feliz, aquilo que vai te trazer sucesso, porque é uma pessoa que sofreu muito. E durante muito tempo teve que fazer tudo muito sozinha. Aprendeu a fazer isso tudo sozinha. Do outro lado, Cassandra descobre que tem um filho. E esse filho cria uma ligação muito forte com ela. Então nós temos um dilema, nós temos um problema, uma questão que precisa ser resolvida. A série, gente, não fala sobre uma mulher trans. A série fala sobre relacionamentos, fala sobre família, fala sobre amizade, fala sobre uma série de outras questões. Então, o foco da série não é necessariamente no fato que Cassandra é uma mulher trans. Isso está dado lá na série. Isso que é o mais interessante. Lá é normalizada essa questão. E por isso que é tão bonito a gente ver como que essas relações vão se construir ao longo do tempo. Muito bonito e recomendo muito. Em português. Outra série agora que já acabou, teve sua última temporada, que é American Gods. Eu recomendo essa série porque ela é interessante na medida em que tem uma discussão muito importante acerca do que é um deus. O que é uma deusa. Basicamente, a série American Gods mostra pra gente que na prática os deuses nada mais são do que aquilo que nós colocamos a nossa fé, a nossa vontade e o nosso desejo. Ou seja, se nós olharmos em termos práticos, hoje, a internet, a mídia, tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que a gente exalta, sem os quais a gente não vive sem, muitas aspas aqui, esses são os novos deuses. Se a gente pensar em pessoas com milhões de seguidores, se a gente pensar nas grandes cantoras e cantores, atores e atrizes, eles são endeusados. Então, essa série traz uns elementos muito interessantes de como a questão da tecnologia, de certos elementos da guerra vão evoluindo e permanecem endeusados ao longo da história e outros são abandonados, os chamados deuses antigos, muito ligados às questões mais naturais, ligados a fenômenos da natureza, ligados a eventos do início das civilizações. E a série retrata esse embate, essa disputa, por uma hegemonia. Então, é muito legal você perceber deuses ali nórdicos, deuses africanos, deuses norte-americanos, indígenas, deuses asiáticos, todos convivendo de alguma forma com relações entre si e eles em guerra com esses deuses mais novos, a tecnologia, a internet e assim por diante. Fica uma dica aí para quem gosta de uma viagem muito doida baseada em mitologia. A terceira série é Modern Love. Modern Love é uma série muito bonitinha para assistir de boa, tranquilo, ali com seu namorado, sua namorada, com seu parceiro, sua parceira, para ver o tempo passar, para só ver coisas legais. Fala sobre amor moderno, como é o próprio nome da série, né? Ela vai retratar justamente esses amores da modernidade, como que a gente desenvolve a relação do afeto no mundo moderno, como que isso envolve tecnologia, isso envolve a culinária, isso envolve nossos problemas, nossos fantasmas internos. Uma série muito bonita e são várias histórias dentro da própria série que eventualmente podem até se encontrar. E para fechar, Disney Plus, o streaming que chegou no final do ano passado e que tem coisas interessantes, mas eu acho que está deixando a desejar um pouquinho, não sei se vocês concordam comigo. Está faltando mais coisas, produção própria, independente, mais documentários da National Geographic, mas tudo bem, eu vou focar naquilo que eu assisti, que eu gostei e vou indicar para vocês. Primeira série, WandaVision. Se você ainda não assistiu, você está errado. WandaVision é muito legal e mesmo que você não seja um Marvel fan, sabe? Um viciado na Marvel, que viu tudo, conhece tudo, etc., não tem problema. A série se desenrola muito bem, ela vai trazendo, vai explicando algumas coisas ao longo dos episódios e é uma série que retrata principalmente, não é só uma série de magia, não é uma série só de heróis, é uma série sobre família, é uma série sobre traumas, é uma série sobre desenvolver a questão do amor, de um amor que dura muito além do óbvio, do tempo, da realidade, aí já vem nos spoilers, mas é uma série lindíssima, e os atores estão sensacionais. Tanto é que a atriz que interpreta a Wanda também concorre ao Emmy. Se você gosta de super-heróis, você gosta da Marvel, bom, aí já não precisa falar nada, corre lá. A segunda série é o Falcão e Soldado Invernal e essa série merece um episódio inteiro aqui no Dupla com Consulta e eu prometo que eu farei. Juro. Eu já falei em vários podcasts sobre essa série, já me chamaram e tal, eu adorei, fico muito feliz quando sou convidado para essas coisas, para as nerdices de relações internacionais. Vou participar de mais um podcast agora em breve sobre essa série e estou marcando um episódio só para falar disso com o nosso amigo Heitor Loureiro. Sim, do podcast, o nome disso é Mundo. Falcão e Soldado Invernal é muito bom. Para quem gosta de R.I., para quem gosta de estudos sobre guerras transnacionais, sobre novos atores, sobre guerras de última geração, é uma série perfeita. Ela não tem essa pegada mais mística da magia, dos super-heróis e tudo mais. São super-heróis mais carne e osso, vamos dizer assim, mais ligados a gente, mais parecidos conosco. Essa série é perfeita porque ela vai falar sobre a temática dos apátridas, de uma forma muito diferente, que inclusive vale uma análise nossa aqui. Ela vai falar sobre refugiados, ela vai falar sobre terrorismo, ela vai falar sobre organizações criminosas transnacionais, crime organizado, ela fala ainda sobre racismo institucionalizado, estrutural nos Estados Unidos, de uma forma muito interessante. importante. Enfim, ela fala sobre muita coisa. Ela fala sobre traumas da guerra, ela fala sobre como trabalhar, ela fala sobre organizações internacionais, enfim, é uma grandíssima série de relações internacionais. Então, vejam, se vocês gostam de relações internacionais, não percam essa oportunidade. No Disney+, é excelente, as atuações estão muito boas. Para fechar, a última série, então, terceira série da Disney+, Mandalorian. se você também ama Star Wars, se você também ama todas as histórias relacionadas ao universo de Star Wars, não tem jeito de perder essa série. Mandalorian é muito boa, fala sobre o Mandalorian, que é esse personagem que eu não vou ficar falando, porque é muito spoiler, qualquer coisinha que eu falo é muito spoiler. Que foi dada uma missão a ele de entregar um pacote. Ele é como se fosse um mercenário, então ele foi cumprir um serviço que foi dado a ele. E aí, nesse processo, ele vai descobrir que dentro desse pacote tinha uma coisa que ele não imaginava. E o mais bonitinho de todos, que é justamente quem? Baby Yoda, gente! A série já vale só por Baby Yoda. Baby Yoda é tudo. Só para lembrar aqui, não é o Yoda, tá? A gente chama de Baby Yoda porque é mais fácil mesmo do que o nome pegou. E aí, muitas emoções e bagunças dessa turma incrível na sessão da tarde. Mentira. É uma série muito boa para quem gosta de Star Wars, ela aborda novos personagens, planetas, é muito legal. Pessoal, é isso aí, ó. três séries de cada streaming, dos principais streamings que existem. Se vocês têm indicações, mandem para a gente pelos comentários, fala para a gente o que você achou, deixa aí seu like e também, se puder, se inscreva aí no canal, ativa as notificações que a gente vai ficar muito feliz. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais e se você quiser patrocinar o canal, nós temos duas formas, pelo PicPay e pelo Catarse. É isso aí, valeu, até mais! tchau, 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 tchau